Pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de voltar do colégio e eu vou mostrar pra vocês eu montando pizza. Gente, meu pai pega essa bandeja, aí ele passa manteiga e farinha. Tem que espalhar com papel, mas não papel eugênico, tá gente? Pelo amor que tenha Deus. Meu pai me deu calabresa e vamos pegar a massa. Pegar o molho, joga o molho. Agora vamos espalhar com a colher. Não pode ser muito, senão fica ruim. Pronto, já espalharam, vamos pegar o queijo. Gente, eu fico fazendo assim, parece que eu gosto do queijo ralado, né? Eu também não gosto muito de queijo, então... Mas vocês podem colocar eles inteiros, tá? Não precisa fazer igual eu tô fazendo, não. Se vocês quiserem, também não precisa seguir a ordem, mas a ordem é assim. Agora você joga. Tchau. Tchau. Tchau.